Um povo abandonado, depois da partida da família real, a dor tomou conta dos portugueses. Como a tristeza do fado, este sentimento de orfandade faz parte da história de Portugal. Não seria a primeira vez que os portugueses perderiam o monarca. Em 1578, o jovem rei Dom Sebastião desapareceu na batalha de Alcácer-Quibir, contra os mouros no norte da África. Seu corpo jamais foi encontrado. O país perdeu soberania e com 60 anos anexado à Espanha. Dom Sebastião passou a ser cultuado como uma espécie de santo. Depois dele, nenhum rei de Portugal seria coroado. A coroa ficaria ao lado do monarca numa cerimônia chamada de aclamação. Como se o país estivesse à espera do retorno do rei guerreiro. Para um homem como Napoleão ter sido enganado por um príncipe que ele considerava um inimigo menor, também não foi um sentimento fácil de digerir. Hoje, os historiadores franceses já admitem que Portugal foi o início da derrota bonapartista. Os historiadores franceses já sejam bem interessados na campanha do Portugal. Porque ela não é considerada por os historiadores franceses que como o início da guerra de Espanha, que, ela, é o grande evento, o que vai provocar a chute de Napoléon. Na verdade, Napoléon sempre foi muito ocupado do Portugal, desde o seu chegado ao poder, em 1800, até o momento da invasão, em 1807. E não só porque o Portugal era o único amigo da Espanha, o único amigo da Espanha, além da França, mas também porque o Portugal era um dos grandes alianos da Angleterra. O exército francês tinha a fama de treinar muito bem seus soldados. O treinamento, e antes da Revolução Francesa, durava alguns anos nas escolas militares, passou a ser feito de forma mais rápida, por necessidade e urgência. Camponeses, jovens idealistas, quem tivesse força para a longa marcha e um mínimo de pontaria era aceito. Os soldados, que tinham maior preparo, foram logo promovidos. Dentro dessa força armada, se destacavam os homens da Brigada Ligeira, que, junto com a cavalaria, os Uçardos, formavam as duas grandes forças de combate de Bonaparte. A tropa de elite chegou a marchar 115 quilômetros em dois dias. Napoleão confiou ao marechal Andorchino alguns homens desse grupo para tomar Lisboa. Mas a maior parte dos homens pertencia mesmo ao exército espanhol. Mas, para ele, que, nesse momento, havia coisas muito importantes a fazer, ele pensava que um simples corpo expéditionário envoyado ao Portugal poderia pegar o Portugal. Napoleão subestimou Portugal. Errou feio. O caminho mais curto, pelo norte do país, era o pior a ser feito naquele período do ano. Chuva, vento e neve castigaram aquela região. Não havia o que caçar, nem o que comer. Não se esqueça que o setembro, novembro, novembro de 1807. E os soldados, que são que de jovens soldados, mesmo que seus chefes são confirmados, esses jovens vivam muito mal. E, porém, eles perdem muito. As tropas francesas chegaram à Lisboa em frangalhos. Encontraram igrejas, palácios, fortalezas, tudo abandonado. A corte havia partido, ganhado o oceano. Levaram com ela ouro, joias, prataria, metade da moeda circulante no país. 29 de novembro, entra em Lisboa, com um contingente militar profundamente destruído. E recebe a notícia de que o príncipe regente e a família real se encontram ao largo na frota que estava estacionada e na frota real que iria transportar a família real e o séquito que acompanhava a realeza até ao Brasil. Naturalmente, os primeiros momentos são momentos tumultuosos na cidade de Lisboa, porque é um contingente de alguns milhares de tropas que vão chegando aos poucos à cidade. A cidade, as pessoas fecham as trancas às portas, as lojas, o comércio fecha-se, conspira-se em cada esquina. O povo está aturdido e não consegue dar sentido ao que se está a passar. O que foi deixado por atrás? Em 70 mil volumes da Real Biblioteca e toda a pretaria das igrejas reais. Sorte que, como estavam embalados em caixotes e foram cobertos pela lama, sequer foram notados pelos invasores franceses. Algumas carruagens também não foram embarcadas e até hoje estão no Museu Nacional dos Coxes e Lisboa. Os soldados franceses e espanhóis entraram em conventos e palácios. Roubaram o pouco que restou. Oito meses após a chegada das tropas inimigas, um antigo aliado apareceu em Portugal. Os portugueses dispostos a enfrentar os franceses receberam um grande reforço. Em 19 de agosto de 1808, na Baía de Mondego, chegaram 13 mil soldados britânicos sob o comando do marechal Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington. Desceram pela costa em direção a Lisboa. Um outro regimento chegou no dia seguinte na praia de Porto Novo. O encontro com as tropas de Junot foi no pequeno povoado de Vimeiro, a 100 quilômetros de Lisboa. Uma batalha que fez história. O pequeno museu no Convento da Graça serviu como despensa do quartel-general de Junot na região. Hoje, guarda as lembranças da vitória que portugueses e ingleses juntos tiveram em 21 de agosto de 1808. O marechal Junot se rendeu um dia depois da esmagadora derrota na Batalha do Vimeiro. Na cidade, uma praça com um monumento e painéis de azulejos lembram o confronto que não acabou exatamente como esperava o povo português. Uma convenção na cidade de Sintra estabeleceu o armistício que permitiu a retirada da tropa francesa com seus equipamentos de artilharia transportados para casa em navios britânicos. Os moradores de Lisboa foram obrigados a ver os franceses enchendo as embarcações de bens que tinham roubado durante a sua permanência em Portugal, mais uma vez as riquezas indo embora. O homem comum não tem a verdadeira perceção do que se está a passar. Também é preciso ter essa consciência. De qualquer modo, entre as elites urbanas, há um sentimento de grande ressentimento. Porque, de facto, os ingleses toleram. Porque a convenção de Sintra é assinada com a mediação inglesa e é com o aval inglês que os franceses partem com o melhor das rapinas que haviam realizado. Do ponto de vista das coleções, obras de arte, bens imóveis de particulares. Portanto, eu diria que essa pilhagem que os ingleses permitem que os franceses realizem, porque a convenção de Sintra é assinada com a arbitragem inglesa de Arlimpo, e mais, tem um outro aspecto que também é chocante para nós hoje, é que no artigo, penso que 17º da convenção de Sintra, se procura passar uma esponja por todo o colaboracionismo anterior. Não dá rosto, não dá nome a todos os colaboracionistas com os invasores. Porque, no fundo, sancionando uma estratégia de legitimidade das instituições, que continuavam ativas e aptas a conduzir os destinos do reino, e passando uma esponja sobre o colaboracionismo político. As campanhas vitoriosas do Duque de Wellington ilustram até passagens subterrâneas em Londres. Em Hyde Park Corner, o herói dos ingleses recebeu várias homenagens. Do rei de Portugal, ganhou os títulos de Duque da Vitória, Marquês do Douro e Torres Vedras, e Conde de Vimeiro, em 1813. Nós estamos aqui no centro da memória inglesa. Temos aqui a estátua do Duque de Wellington, temos ali a casa Hepsley House, onde ele viveu, e temos ali o arco do triunfo erigido em memória das batalhas de Wellington, e sobretudo da batalha de Waterloo, que o Wellington venceu. E é preciso dizer que a primeira batalha que o Wellington, na altura o Wellesley, venceu em Portugal, foi a batalha do Vimeiro, e foi a primeira batalha vitoriosa dos ingleses, no continente, ao fim de mais de 50 anos. Ora, para os portugueses, essa derrota das tropas napoleónicas foi muito bem recebida, obviamente. Rapidamente, o Junot aceitou a derrota e aceitou a partida, através da Convenção de Síndrome. Lord Beresford, outro militar inglês, presidia a junta de governo, que tentou administrar Portugal nestes tempos difíceis. Sempre descrito como um oficial rigoroso com as tropas, ele foi acusado de promover várias execuções de oficiais portugueses, sem o julgamento de um tribunal militar. Arthur Wellesley voltou para a Península Ibérica para expulsar os franceses mais duas vezes. A segunda invasão foi em março de 1809. A Ponte das Alminhas, na cidade do Porto, marca o momento do desespero da população. As pessoas se jogando no Rio Douro, na investida do exército francês, comandado pelo marechal Jean de Soult. Dois meses depois, nova vitória dos soldados ingleses e portugueses. Quando aconteceu a terceira invasão, em julho de 1810, o plano de encurralar os franceses foi posto em prática. 150 mil camponeses portugueses contratados por Sir Wellesley, na sua incrível estratégia de defesa, demoliram sedes de fazendas, arrebentaram estradas, desmataram florestas, rios tiveram o curso desviado. Tudo para formar as três barreiras de defesa em mais de 80 quilômetros, que ficaram conhecidas como linhas de torres vedras, isolando Lisboa nos ataques terrestres. Os fortes eram construídos em segredo, com ferro, terra e pedras da região, e ficavam escondidos na paisagem. De longe, os paióis pareciam, de propósito, moinhos abandonados. Este mapa espanhol não conseguiu orientar o exército francês. O inimigo só percebia quando levava os primeiros tiros. Em 6 de março de 1811, os soldados de Napoleão, liderados pelo marechal André Macena, saíram de Portugal à francesa. Foi uma guerra muito violenta até para os padrões da época. Os franceses espalharam o medo com estupros e execuções exemplares. Os portugueses revidaram com crucificações, enforcamentos e pessoas queimadas nas fogueiras. Após três invasões do exército francês, o número estimado de mortos aqui em Portugal chegou a 250 mil. É quase uma guerra de vara-pau, uma guerra de saque, de pilhagem. Os soldados famintos comem cães, alimentam-se de raízes. Este lado tenebroso da guerra, não é? E que é profundamente elucidado pelos movimentos de deserção, que são muito elevados, tanto de um lado como do outro. E, portanto, é claro que afluíram a Lisboa mais de 600 mil famintos, gente que vinha a pedir para as ruas, não é? Em êxodo, em sofrimento. E por estas terras de Mafra, de Alcobaça, de Nazaré, vagueavam verdadeiros batalhões de homens, exangos e famintos, saqueando terras e aldeias, quer que fossem franceses, quer que fossem ingleses, quer que fossem portugueses. Portanto, aqui, o saque não tem rosto, embora, tradicionalmente, a pilhagem seja mais frequentemente atribuída aos franceses, o que é verdade, e o que é particularmente verdade durante a segunda invasão francesa. Durante a terceira invasão francesa, o saque era feito por todas as partes, franceses, portugueses e ingleses, porque, de facto, era uma guerra de usura. Era preciso... De tal maneira, esta estratégia inglesa chocou as autoridades portuguesas, mas foi também esta a maneira mais fácil de derrotar os invasores, porque, no fundo, levá-los à exaustão, levá-los a recuar sucessivamente até à retirada final. Para Portugal, foram três anos e meio de caos. A guerra levou sofrimento para todas as partes do país. O Palácio de Mafra ficou como símbolo deste tempo de saques e destruição. Primeiro, os soldados franceses, depois, os ingleses usaram Mafra como quartel, acampando nos corredores, nos aposentos, no quarto de Dom João. Hoje, restam os fortes como o dos Olheiros, o de São Vicente e o Castelo de Torres Vedras, atrações turísticas que contam a saga do povo português. Foram os camponeses investidos em armas e investidos, digamos, em engenheiros militares, que conseguiam construir estas fortificações em tempo recorde e que ajudaram os militares na própria luta e na própria fazer frente às invasões francesas. É bom que nós, portugueses, tomemos consciência da importância que tivemos há 200 anos atrás no volto-face daquilo que era a história da Europa. Há 200 anos, o sofrimento, a miséria e a sensação de abandono revoltavam os portugueses que viram a guerra acabar na Europa em 1815 e Dom João permanecer no Brasil até 1821. Um relato da época resume o estado de ânimos. Os portugueses da Europa, durante a luta gloriosa em que pugnaram com os franceses, tinham direito a esperar alguma ajuda de seus irmãos do Brasil. Não se lhes mandou do Brasil nem tropa, nem dinheiro, nem carnes, nem farinhas, nem açúcar, nem arroz, nem coisa alguma. Este é o momento em que Portugal vive sob o signo de Hamlet, ser ou não ser, existir ou não existir como nação independente. Mas também é o momento, e sobretudo quando nos aproximamos de 1820, de sentir a secura do mito de Tântalo, isto é, a secura da liberdade. Porque Espanha tinha ensaiado vitoriosamente a liberdade em 1812, com a Constituição de Cádiz. Depois temos a Revolta de Riego, que vai conduzir novamente à implementação do liberalismo em Espanha em 1820. E os conspiradores pacatos e prudentes, que contavam com os seus irmãos de exílio em Inglaterra, onde se fazia um jornalismo de primeira água em defesa das ideias da liberdade e da monarquia constitucional, aspiram dolorosamente pelo retorno do príncipe, neste caso já rei, que havia sido reclamado em 1815 no Brasil, rei do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, aspiram pelo retorno do rei, mas também pela implantação de um regime monarquia constitucional no reino. Eu diria que esta conjuntura é uma conjuntura de um dramatismo histórico tamanho, mas de um majestoso parto, que é o parto de uma nação independente, que é o Brasil, e de uma tomada de consciência muito dolorosa do profundo atraso da nação portuguesa em relação a isso. Legenda Adriana Zanotto